A situação é o primeiro passo para obter essa certificação. Estamos de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste exato momento, os ministros do STF estão se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão plenária extraordinária desta segunda-feira. Boa tarde a todos. Sentei-me-nos, por favor. Com o número regimental, declaro aberta esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Concedo a palavra ao senhor secretário deste pleno para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão extraordinária realizada em 3 de agosto de 2012, presidente do senhor ministro Ayves Grito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro de Ojeção. Pregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto este plenário sobre o teor da ata, agora lida. Não há objeção, não há complemento, não há retificação, declaro aprovada. Em continuidade, trago a julgamento a ação penal número 470 para a fase das sustentações orais dos senhores advogados de defesa. Pela ordem, doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima, que falará em nome do sujeito passivo, José de Silva de Oliveira de Silva. Vossa Excelência tem a palavra, doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima. Eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Ayves Brito, eu gostaria desde logo de cumprimentá-lo pela primorosa organização que Vossa Excelência conduziu, possibilitando com certeza que as defesas possam desempenhar o seu papel com tranquilidade. Obrigado, doutor José Luiz Mendes. Eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, eminente revisor, ministro Ricardo Lewandowski, eminentes ministras e ministros integrantes desta Corte, eu peço licença a vossas herências para fazer uma pequena saudação na pessoa do decano, o decano deste tribunal, o ministro Celso de Mello. A revista eletrônica consultor jurídico, quando o decano completou 20 anos de atuação nesta Corte, preparou uma série de homenagens ao eminente ministro Celso de Mello, fazendo o histórico, o legado que Vossa Excelência vem deixando na sua atuação nesta Corte. Eu peço licença para ler um artigo, rápido, do advogado aqui presente, Arnaldo Maneiros Filho, que com brilhantismo ele mencionou, pensou um pouco da sua história à frente do Supremo Tribunal Federal. Sua atuação foi relevantíssima no processo penal. Ex-promotor impôs a seus antigos colegas a observância, que nunca deveria ter sido abandonada, do dever de se acusar fundamentalmente, com respeito aos direitos individuais. Quando começou a visejar certa jurisprudência, que falava em abrandamento dos rigores, de dispositivos legais que corporificavam garantias constitucionais, os votos de Celso viraram o norte, para a direção oposta, mostrando que o que se pode abrandar são restrições à defesa, mas que as garantias desta têm que ser rigorosamente observadas. Nunca se deixou pressionar, nunca vergou. Forças políticas, imprensa, opinião pública, nada disso o afeta, ainda que por isso tenha sofrido incompreensão e injúrias. Com essas palavras, tão bem colocadas por Arnaldo Malheiros, mencionando as virtudes do ministro Celso de Mello, eu tenho certeza que essas virtudes refletem, na verdade, as virtudes de todos os integrantes desta Corte. Eminente Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Guirjal, Quero dizer, Vossa Excelência, que nós defendemos teses manifestamente opostas, mas quero dizer de público, da admiração que tenho por Vossa Excelência, pela correção com que Vossa Excelência sempre atua neste caso, e quero registrar isso publicamente, a admiração que tenho por Vossa Excelência, e o respeito que tenho pela instituição do Ministério Público. Eminentes advogados, que tenho a honra de dividir a tribuna da defesa, peço licença também para saudá-los nas pessoas de dois advogados que participam deste caso, e que quando exerceram importantes cargos na nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, foram intransigentes defensores das prerrogativas dos advogados e do direito de defesa. Falo de Antônio Cláudio Maria de Oliveira e Marcio Tomasbasso. Senhoras e senhores serventuários da Justiça, conversando no escritório com os advogados e estagiários sobre esse julgamento, um determinado dia um estagiário me perguntou, José Luiz, como um advogado se sente quando ele sobe à tribuna, quando ele vai colocar a tese da defesa? Essa pergunta me fez lembrar exatamente o tempo que eu fui estagiário e um diálogo que eu tive com, talvez, um dos maiores advogados, um dos maiores oradores que eu conheci na advocacia, o doutor Valdir Trocoso Pérez. Eu fiz essa mesma pergunta ao doutor Valdir. Se ele ficava nervoso ainda, como ele se sentia quando ele subia na tribuna? Ele falou assim, José Luiz, o advogado que subir na tribuna e não ficar com a mão gelada, com um certo frio na barriga, com a emoção à flor da pele, com certeza ele não fará uma sustentação razoável. Então, eu disse aos estagiários, ao estagiário, perdão, que é lógico que quando um advogado sobe à tribuna, ele fica nervoso. E, neste caso, um pouco mais. Não diria que pela complexidade do tema, mas eu digo, são vários acusados, vários advogados, o caso tem uma repercussão. Então, é inegável que essa emoção, presidente Carlos Aziz, ela fica um pouco mais aflorada. Mas ela começa a diminuir, num tom mais razoável, quando eu me lembro de uma frase do eminente ministro Marco Aurélio. Frase esta que o ministro já mencionou neste julgamento. O processo não tem capa. Essa frase que o ministro repete em entrevistas, em votos, em manifestações, é um tranquilizador para esse advogado. A ansiedade começa a diminuir. Por quê? Porque o processo não tem capa. O processo não tem cor. Ele não tem raça. Ele não tem partido político. O processo tem ou não tem provas. A ansiedade diminui ainda mais. Quando eu me lembro das entrevistas que eu li e ouvi, de praticamente todos os integrantes dessa corte, que o julgamento seria técnico, com base nas provas dos autos. E sem um julgamento com base nas provas dos autos, quero dizer, Vossas Excelências, que a tranquilidade chega. Porque não há, no entender a defesa, nenhuma prova, nenhum documento, nenhuma circunstância que incrimine o meu cliente, José Dirceu. Ao contrário do Ministério Público, que se apoiou em provas extrajudiciais, em depoimentos de tumultuadas sessões de comissões parlamentares, em artigos de comunistas respeitados, e buscou, inclusive, inspiração em Chico Buarque de Holanda, quero dizer que essa defesa vai se apoiar no devido processo legal. Na carta magna, a defesa de José Dirceu será a escrava da Constituição Federal. Quero dizer, Vossas Excelências, que no entender da defesa, o Ministério Público desprezou todas as provas que foram produzidas durante o contraditório na ação penal 470, que é submetida a este plenário. Foram mais de 600 depoimentos. Repito, mais de 600 depoimentos. Nenhum deles, nenhum deles incrimina José Dirceu. E não há que se falar aqui que o Ministério Público não atuou no caso. Foi designado o Procurador da República para acompanhar praticamente todas as audiências. O Ministério Público não demonstrou, não comprovou a sua tese, não por incompetência, não por inércia, mas sim porque não é verdade que existiu a propalada compra de votos. Não é verdade que José Dirceu, com os demais acusados, procuraram parlamentares da base aliada, ofereceram importância em dinheiro para que votassem com o governo. Não existe prova dessa acusação nos autos. O Ministério Público apresenta frases de efeito que a condenação vai servir de exemplo. Desde quando uma condenação, com desprezo ou contraditório, sem provas, pode servir de exemplo? No nosso entender, não serve de exemplo. Teve um determinado momento que o Ministério Público, nas suas alegações finais, afirma o seguinte, que a demonstração da força de José Dirceu era tamanha, que mesmo após o recebimento da denúncia por este plenário, ele continuou exercendo poder no Partido dos Trabalhadores, continuou exercendo cargos importantes no Partido. Eu confesso a vossa excelência que eu desconhecia esse poder, essa nova força que tem o recebimento de uma denúncia. Eu não encontrei essa questão no Código de Processo Penal. Desde quando uma pessoa que tem uma denúncia contra si recebida, ela não pode fazer mais nada. Deixar de exercer seus atos de cidadania, ter a sua vida normal, fazer política. Onde está isso? E o princípio da produção de inocência? E o devido processo legal? Nós vamos deixar de lado? Porque é José Dirceu? Tenho certeza que não é este o caminho a ser adotado por este plenário. E quero deixar registrado desde logo que não vou pedir a absolvição de José Dirceu pelo seu passado, porque foi um líder estudantil importante, porque lutou contra a ditadura, porque foi um deputado estadual importante, deputado federal, fundou um partido, foi presidente deste partido, foi o ministro-chefe da Casa Civil. Ele tem fone de serviços prestados ao país. Gostem ou não. Ele não tem fone à corrida. Mas eu não vou pedir a absolvição de José Dirceu com esses urgamentos, porque eu não estou no Congresso Nacional. Eu não estou na Câmara dos Deputados, eu não estou numa comissão parlamentar, não estou num debate político. Eu vou pedir a absolvição. A defesa de José Dirceu irá pedir a absolvição com base nos autos, com base no que consta na ação penal 470. E a partir de agora, vou rebater linha por linha, frase por frase, ponto por ponto, da acusação apresentada pelo eminente representante do Parquê Federal. A primeira acusação é de que o meu cliente seria o chefe de uma organização criminosa. Esta é a primeira imputação que o Ministério Público faz ao meu cliente. E quando ele menciona isto, ele coloca quatro situações que caracterizariam a participação de José Dirceu nesta sofisticada organização criminosa. quero dizer que José Dirceu não é chefe de quadrilha, não. E os autos é que falam nisso. A primeira colocação seria que José Dirceu teria beneficiado, enquanto ministro-chefe da Casa Civil, o Banco BMG, por intermédio do então presidente do NSS, o senhor Carlos Bezerra, na questão dos créditos consignados. E o Banco BMG teria sido um dos bancos utilizados pelos integrantes da quadrilha. Era razoável que o Ministério Público arrolasse testemunhas para demonstrar essa acusação, como as demais. Nós fizemos isso, nós apresentamos imúmeras testemunhas para demonstrar a inocência do meu cliente. Me lembro que o Ministério Público, por exemplo, rolou uma testemunha chamada Jane Mary Corner, que, pelo que eu tenho conhecimento, não sabe nada do Banco BMG. Posteriormente, desistiu-se da oitiva dessa testemunha. Quero dizer, vossas excelências, que não há nos autos nenhum depoimento durante o contraditório da ação penal 470, com a presença do parquê, defesa, moderação do magistrado. Não há nenhuma testemunha que faça essa afirmação. de que José Dirceu, na Casa Civil, teria beneficiado o Banco BMG na questão dos créditos consignados. O Ministério Público não rolou o então presidente do INSS. A defesa, sim, trouxe depoimentos nos autos, mencionando que José Dirceu, enquanto esteve à frente da chefia da Casa Civil, jamais beneficiou qualquer instituição financeira. temos vários depoimentos, posso citar o depoimento da então ministra-chefe da Casa Civil, e hoje presidenta da República, senhora Dilma Rousseff, e os esclarecimentos que foram prestados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a demonstração de que a tese do Ministério Público não vingou. Quando o Ministério Público apresenta as alegações finais, com mais de 400 laudas, não há uma única linha, uma única frase, um único parágrafo ratificando essa afirmação de que José Dirceu teria beneficiado o Banco BMG. Portanto, a primeira conduta, a primeira suposta conduta que o Ministério Público imputa para caracterizar a participação de José Dirceu na quadrilha cai por terra. E o Ministério Público, quando não fala absolutamente nada nas alegações finais, assume o fracasso dessa tese. A segunda questão que o Ministério Público coloca, demonstrando que José Dirceu era o chefe da quadrilha, seria que o então ministro, com o seu poder, com a sua força, fez com que os órgãos de controle, podemos falar de Banco Central, de COAF, não fiscalizassem as operações tidas na denúncia como de lavagem de dinheiro. Pois bem, qual o depoimento que o Ministério Público aponta nas suas alegações finais, na sua fala nesse plenário, com essa afirmação? Qual o depoimento? Olha, eu trabalho no COAF, fui procurado por um interlocutor, José Dirceu, e ele determinou que não se apurasse essas operações. Onde está isso nos autos? Essa afirmação é gravíssima. É uma afirmação de que o ministro-chefe da Casa Civil teria proibido os órgãos de controle de operações financeiras. Qual testemunha, qual prova está nos autos nação penal 470? Não existe nenhum depoimento que o Ministério Público não apontou nas alegações finais, não apontou no plenário e nenhuma frase, nenhuma frase, eminente ministro da Rosa, nenhuma frase nesse sentido. O entender da defesa esse silêncio, assim como o primeiro, mais uma vez, demonstra o entender da defesa, com o devido respeito, o fracasso da tese acusatória. Terceira questão que o Ministério Público aponta com uma demonstração de que José Dirceu era o chefe de uma organização criminosa, seria o fato de que, mesmo ocupando a chefia da Casa Civil, José Dirceu tinha total comando sobre o Partido dos Trabalhadores, tinha uma proximidade com o que a denúncia chama de operador do Mensalão, o senhor Marcos Valério, principalmente na questão dos repasses financeiros. Eu gostaria de pontuar uma questão desde logo nesse tópico. O fato da defesa afirmar que José Dirceu, enquanto esteve à frente da chefia da Casa Civil, não tinha qualquer participação na administração do Partido dos Trabalhadores, esta defesa não está afirmando que os atos então praticados pela então diretoria são ilícitos ou irregulares, não me cabe isso. E quando nós colocamos, situamos a situação do meu cliente no tempo, não estou afirmando, eminente presidente, que José Dirceu era um homem sem importância no Partido dos Trabalhadores, que não teve relevância à frente dos Partidos dos Trabalhadores, é lógico que teve, é lógico que foi um homem importante, mas, quando assumiu a chefia da Casa Civil, ele deixou de participar da vida do Partido. E quem fala isso, eminente presidente, não é a defesa. Quem fala isso são as testemunhas. E não foi um depoimento, não foram dois depoimentos, foram dezenas de depoimentos nesse sentido. E qual o depoimento ao contrário que consta durante o contraditório na ação penal, que foi mencionado aqui, ou nas alegações finais? Foram dezenas de depoimentos, dezenas de depoimentos, são provas, depoimentos que as testemunhas prestam compromisso de dizer a verdade, não foram contraditadas, posso, para não cansá-los, não vou ler, é lógico, as dezenas de depoimentos, mas me lembro o depoimento do deputado Carlos Abicalil, o deputado Maurício Rantes, do membro do Partido Paulo Ferreira, todas essas testemunhas, inúmeras outras testemunhas, afirmam textualmente, que enquanto o José Dirceu, quando o José Dirceu assumiu a chefia da Casa Civil, ele deixou de ter uma participação na administração do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que o deputado Maurício Rantes afirmou pelo juiz, só se ele fosse super-homem, um governo que se iniciava, um ministério importante, com uma agenda absolutamente completa, como é que ele poderia ser ministro da Casa Civil de um governo que se inicia e ainda participar de administração do Partido dos Trabalhadores. Quem fala isso, repito, são os autos. São as provas que foram colhidas neste feito, na ação penal 470, com a participação rigorosa do Ministério Público em todos os seus atos. O Ministério Público afirma também que José Dirceu tinha pleno conhecimento das atividades do então secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores. A prova não diz isso. A prova diz o contrário. A prova produzida na ação penal 470 com o contraditório. As testemunhas falam exatamente o contrário. Não foi uma, não foram duas, foram dezenas de depoimentos nesse sentido. O que eu posso fazer para rebater? É apresentar esses depoimentos. Isto é prova. O próprio Delugo Soares, quando eu ouvido, interrogado, esclarece essa questão. Vários depoimentos, posteriormente, de ministros de Estado, o atual ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cadoso, o atual ministro Paulo Bernardo, ministra Idelice Alvati, todas essas pessoas prestaram depoimento com o compromisso de dizer a verdade e afirmaram que, inclusive, tomaram conhecimento dos empréstimos pela imprensa na época. Se não pode-se dar credibilidade a esses depoimentos, eles têm que ser processados por falso testemunho. Porque são testemunhos prestados perante um magistrado. O parquê fala da relação, uma demonstração de que José Dirceu era o chefe da organização criminosa. O parquê menciona uma suposta relação de José Dirceu com o que ele chama de operador do Mensalão, Marcos Valério. E ele pontua em três situações. A primeira delas é uma viagem a Portugal. Mistério Público baseado, principalmente, no depoimento de Roberto Jefferson e de Emerson Palmieri, afirma que Marcos Valério teria comparecido a Portugal, amando do Partido dos Trabalhadores, amando do José Dirceu, comparecido na Portugal Telecom e solicitado valores a serem entregues posteriormente ao Partido Trabalhista Brasileiro. A acusação baseia-se nesses dois interrogatórios, que, inclusive, são contraditórios em alguns pontos. Nós mencionamos nas alegações finais, mas não vou tomar atenção de V. Exª nesse sentido. Marcos Valério e Rogério Tolentino negam taxativamente esta colocação de Roberto Jefferson. Marcos Valério confirma que foi a Portugal, mas que jamais, quando conversou com o presidente da Portugal Telecom, se apresentou como representante do governo brasileiro como representante de José Dirceu e jamais solicitou valores para o Partido Trabalhista Brasileiro. Afirmou sim que prestava serviço à empresa chamada Telemig, empresa da qual a Portugal Telecom, por ser acionista da Vivo, queria adquirir. Aí vão dizer, bom, palavra de Correio, versão de Correio contra a versão de Correio. O que fez a defesa de José Dirceu e demais acusados? Arrolou as testemunhas que presenciaram, que participaram dessa reunião, o presidente da Portugal Telecom e a testemunha António Mechia. Ambos negaram taxativamente esse fato. Afirmaram que jamais Marcos Valério se apresentou como representante do governo brasileiro, como representante do PT, como representante de José Dirceu. Jamais solicitou qualquer importância para o Partido Trabalhista Brasileiro. O que mais pode fazer a defesa? Eu tenho que arrolar testemunhas que não foram contraditadas, que têm o compromisso de dizer a verdade. O que tem mais validade? O interrogatório de Roberto Jefferson, que não tem o compromisso de dizer a verdade, ou testemunhas que foram compromissadas e têm a obrigação legal de dizer a verdade, senão serão processadas para o fós-testemunho. Portanto, a questão de Portugal, da viagem a Portugal, não encontra respaldo nos autos. E o Ministério Público coloca que a sequência desta reunião, desse acordo, seria uma reunião que teve posteriormente na Casa Civil com o presidente do Banco Espírito Santo. Acontece que a reunião com o presidente do Banco Espírito Santo foi antes da viagem. Como é que ela poderia ser uma consequência da viagem de Portugal? A reunião do Banco Espírito Santo foi em janeiro, início de janeiro. A viagem a Portugal foi o final. Portanto, entende a defesa com devido respeito que cai por terra também esta colocação do Ministério Público. A segunda situação que demonstraria uma relação de José Dirceu com Marcos Valério seria o comparecimento de Marcos Valério em duas situações acompanhando empresários na Casa Civil. Dois presidentes de instituições financeiras. demonstraram nos autos que os ministros e principalmente a Casa Civil ela recebe sim empresários. Ela recebe sim presidentes de instituições financeiras. Tem testemunhas que dizem nesse sentido. Assim como nós demonstramos como era feita a agenda do então ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu. O fato dele receber empresários não caracteriza nenhuma conduta delituosa. E o fato de Marcos Valério que prestava serviço para essas empresas ter presenciado participado da reunião não quer dizer que José Dirceu tenha comprimido isso com essa pessoa. Aí o Ministério Público avança menciona uma reunião que teria ocorrido no Hotel Ouro Minas com José Dirceu com vários empresários com os representantes do Banco Rural. José Dirceu foi em agenda oficial a Belo Horizonte efetivamente conversou com os representantes do Banco Rural como conversou com outros empresários mas jamais jamais sobre os empréstimos financeiros. O Ministério Público disse aqui mencionando o depoimento da Renilda a senhora Renilda esposa de Marcos Valério depoimento que foi colhido naquele clima tranquilo de uma comissão parlamentar de inquérito onde Renilda fala que ouviu dizer que Marcos Valério ouviu dizer que Delubio Soares teria dito que José Dirceu tinha conhecimento dos empréstimos financeiros. Posteriormente Delubio Soares nega esse fato mas novamente uma testemunha presencial Plauto Gouveia assessor da então presidenta do Banco Rural nega taxativamente isso. Por que não dá credibilidade a esse depoimento? Uma testemunha presencial. Terceiro fato que o Ministério Público aponta é a venda do apartamento da ex-mulher de Jujá Dirceu Ângela Zaragoza menciona também o empréstimo financeiro e um trabalho no Banco Rural e também o trabalho no Banco BMG. Essas três situações o Ministério Público aponta com uma relação uma suposta relação de proximidade com José Dirceu e Marcos Valério o que fez a defesa? Arrolou todas as testemunhas que participaram desses fatos todas as testemunhas que participaram desse fato é a única maneira que a defesa tinha como demonstrar que essa suposta proximidade não existia e todas as testemunhas eminente ministro Celso de Belo todas as testemunhas desmentem taxativamente a colocação do Ministério Público afirmam que José Dirceu não tinha conhecimento nenhum deste fato como é que eu posso que outro método que outra maneira que outro argumento a defesa tem para usar que nem os depoimentos que são provas aliás é o único ponto que eu concordo com a fala do eminente procurador geral da república eu me lembro que eu vi atentamente a sua fala e ele disse a prova da ação penal 470 a grande prova da ação penal 470 são os depoimentos e a prova testemunhal e eu concordo e eu concordo neste caso a prova testemunhal ela é fundamental e a prova testemunhal é toda no sentido da absolvição de José Dirceu a última situação que o Ministério Público aponta que demonstra que José Dirceu seria o chefe de quadrilha seria que o fato de que a Casa Civil é quem indicava todos os cargos do governo todos os cargos da base aliada quem indicava era a Casa Civil quer dizer a vossas excelências que é inegável que a Casa Civil tem um papel político é inegável que a Casa Civil participe sim da negociação lícita correta com os partidos da base aliada dos partidos que compõem o governo na discussão dos normas que vão compor o governo isso me parece claro isso me parece lógico isso me parece óbvio e isso de fato existiu sim eu li recentemente não a defesa quer transformar o ministro José de Seu como burocrata não é negável que o ministro José de Seu enquanto ocupou a Casa Civil ele tinha força sim ele participava sim da indicação dos cargos da participação dos cargos no governo mas isso não quer dizer que ele é que indicava a todos que isso é um ato ilícito um ato ilegal qual o ato ilegal? participar das conversas com a base aliada e a Casa Civil tinha também uma outra função que é uma função burocrática sim que é verificar os impedimentos das pessoas que são indicadas se possuem antecedentes se podem ou não exercer determinado cargo e tem um depoimento esclarecedor do então ministro Eunício Oliveira que com muita precisão ele esclarece a questão dos cargos ocupados pela pela base aliada eu peço licença a vossa excelência para ler um trecho desse depoimento ministro das comunicações Eunício Oliveira defesa foi o senhor mesmo quem escolheu as pessoas que iriam preencher os cargos do ministério das comunicações testemunha sim defesa a Casa Civil desempenhou algum papel neste processo de nomeação de pessoas para ocuparem cargos no ministério das comunicações quando eu era ministro a gente recebe um cartãozinho com o símbolo da república cartão branco troca uma máquina você encaminha na Casa Civil não sei se hoje o processo é o mesmo você encaminha eletronicamente os nomes para que a Casa Civil que é o órgão burocrático do governo tome as providências ou seja que providências verificar a vida pregressa desse indicado saber se ele está em condições adequadas como não pode ser sócio de empresa tem umas regras que para ser base você não pode exercer determinar não pode ser sócio gerente de uma empresa não pode ter títulos protestados coisa assim isso é a parte burocrática da Casa Civil você pegava o currículo encaminhava o currículo com todos os dados eletronicamente e aí a Casa Civil fazia essa triagem da vida das pessoas volume 199 página 42.440 portanto é inegável que José Dirceu tinha um papel importante na questão política participava sim dessa questão política ilícita e além disso a tinha a Casa Civil tinha um papel burocrático a ser tomado em nome do governo federal portanto entende a defesa que as quatro situações que o Ministério Público aponta com o meu cliente sendo o chefe de uma organização criminosa de uma sofisticada organização criminosa cai por terra com as colocações que foram mencionadas não favoreceu o BMG não proibiu órgãos de controle que fiscalizassem as operações tidas como lavagem de dinheiro não tinha participação na questão na administração e vida do Partido dos Trabalhadores e também nas questões financeiras não tinha relação com Marcos Valério e é importante lembrar que José Dirceu teve quebra de sigilo fiscal bancário telefônico talvez tenha sido nos últimos cinco anos uma das pessoas mais investigadas desse país e nada absolutamente nada se provou ou se demonstrou qualquer relação dele com o senhor Marcos Valério meu cliente não é quadrilheiro meu cliente não é chefe de uma organização criminosa e quem diz isso são os autos segundo a colocação que o Ministério Público aponta ao meu cliente é o crime de corrupção ativa quero repetir o que disse no início não é verdade que José Dirceu e demais acusados teriam procurado parlamentares da base aliada ofereceram dinheiro para que votassem com o governo não existe na ação penal 470 repito não existe na ação penal 470 nenhum depoimento nesse sentido depoimento de testemunha que prestou depoimento com compromisso dizer a verdade não existe o Ministério Público não aponta este fato esta prova o Ministério Público se atém ao depoimento de Roberto Gerson que daqui a pouco eu gostaria de tecer alguns comentários confesso que eu não consigo ver lógica nesta acusação o Ministério Público aponta que os parlamentares do Partido Liberal do PTB do PP e da dissidência do PMDB portanto os partidos que compunham a base aliada e que receberam dinheiro foram praticar o crime de corrupção passiva mas os do PT que teriam recebido não qual a lógica o Partido Liberal participou da composição com o Partido dos Trabalhadores antes da eleição eles fizeram uma composição antes o depoimento do vice-presidente de Alencar é esclarecedor nesse sentido ele menciona textualmente como foi feito as negociações a divisão das despesas a divisão da receita como seriam feitos os pagamentos porque os parlamentares do Partido Liberal foram corrompidos e os do Partido dos Trabalhadores que receberam dinheiro não qual a lógica não seria razoável que estivessem procurado alguém da oposição que tivesse procurado algum parlamentar da oposição e também oferecesse importância para votar com o governo eu não quero entrar no campo das suposições das relações das interpretações eu quero entrar no campo e ficar no campo da prova e a prova diz o contrário a prova produzida durante o contraditório diz textualmente que esse fato não existiu quem diz isso são as testemunhas testemunhas que prestaram depoimentos nos outros mais de 600 como mencionou o eminente relator quando lê o relatório neste plenário neste plenário a inexistência da relação dos saques com as votações no período que ocorreram os maiores saques o governo perdeu a maioria das votações qual a lógica repito qual a lógica foi juntado um documento entregue e foi juntado e apresentado na comissão parlamentar de inquérito um documento que foi feito pelo partido dos trabalhadores entregue ao deputado Maurício Rantes que demonstra exatamente isso que no período onde o governo obteve as maiores vitórias foram os menores saques qual a relação qual a lógica dessa acusação mencionada pela pelo representante do parquê e o ato de ofício que é fundamental para caracterizar o crime qual o ato de ofício qual a comprovação do ato de ofício qual o parlamentar que disse no dia tal fui procurado por José de Seu ou por seu interlocutor que me ofereceu tanto para votar em tal votação onde está isso nos autos que testemunha fala isso nenhuma o ministério o ministério público não aponta isso nas suas alegações finais o ministério público não aponta isso na sua fala como o cliente pode ser condenado por esse crime com base no que com base em que prova e é importante mencionar que na denúncia o ministério público menciona as reformas da previdência e a reforma tributária é importante deixar registrado que os autos comprovam e demonstram que quem ficou à frente na reforma da previdência foi o então o ministro Ricardo Berzoini e quem ficou à frente da reforma tributária foi o ministro António Palocci não o ministro José Dirceu quando o ministério público apresenta as suas alegações finais ele não aponta essas reformas e menciona outras mas não menciona insisto nenhuma testemunha eminente ministro Gilmar Mendes que tenha afirmado fui procurado por José Dirceu fui procurado por testemunha X para que entregasse oferecendo o valor tanto para que votasse o governo não há nos autos não há na ação penal 470 ministro Luiz Fux nenhum depoimento nesse sentido e a defesa fica repetitiva porque eu tenho que me pautar pelos depoimentos assim como o Ministério Público que disse que a prova testemunhal é a mais importante na ação penal 470 eu concordo mas eu menciono os depoimentos mencionamos nos memoriais mencionamos nas alegações finais e menciono e ratifico da tribuna a fala de Roberto Jefferson fala de Roberto Jefferson eu não quero esmerecer quem faz a acusação mas nós vamos situar um pouco no momento que Roberto Jefferson prestou o seu depoimento estava coado de ter participação a corrupção que existia nos Correios é um homem eloquente um belo orador que conseguiu fazer um bom teatro um bom teatro por que um bom teatro porque todas as acusações que Roberto Jefferson fez contra o meu cliente a prova destruiu Roberto Jefferson eu me lembro porque acompanhava o então deputado no depoimento no conselho de ética falou sobre a viagem de Portugal como se fosse a prova cabal de que meu cliente era um criminoso já mencionei aqui as testemunhas presenciais o presidente da Portugal Telecom afasta taxativamente a fala de Roberto Jefferson desmente o que ele disse no conselho de ética o que ele disse nos autos o que ele disse em entrevistas Roberto Jefferson falou da proximidade de José Dirceu com o PT José Dirceu tem proximidade com o PT sim eu disse isso na tribuna mas José Dirceu não participou enquanto esteve na chefia da casa civil da administração do PT dezenas de depoimentos nesse sentido nenhum depoimento em sentido contrário fala da relação com Marcos Valério já coloquei a vossa excelência e disse que a primeira pessoa que teria falado sobre o Mensalão era o então deputado Miro Teixeira aliás o eminente procurador quando da sua fala mencionou um artigo de um respeitado colunista que ele mencionava que era Miro Teixeira que teria afirmado pela primeira vez a questão do Mensalão o que fez a defesa rolou o Miro Teixeira e o que disse Miro Teixeira mentira não é verdade mente Roberto Jefferson e não está bem informado o respeitado colunista citado aqui pelo eminente procurador da república não é verdade que Miro Teixeira tenha feito essa declaração e quem diz isso ele prestou depoimento contraditório presença do parquê presença da defesa e a presidência do ato pelo pelo magistrado e dois depoimentos que foram prestados nos autos afastam taxativamente a fala de Roberto Jefferson e são os dois últimos depoimentos que eu peço licença para ler a vossa excelência é o depoimento do atual ministro Aldo Rebelo e do então deputado Sigmaringa Seixas afirmou o deputado Aldo Rebelo defesa o senhor nos carros que ocupou ainda no mandato do presidente Lula presenciou ouviu dizer que houve compra de votos na votação da reforma tributária e da previdência testemunha nem eu e isso eu perguntei à época nenhum dos outros 512 deputados nenhum jornalista tantos dezenas ou às vezes centenas que cobrem as atividades do congresso foram atividades de 2003 com ampla cobertura porque se tratava de reforma tributária reforma da previdência eu nunca ouvi de nenhum jornalista de nenhum deputado de nenhuma fonte qualquer referência a qualquer forma de pagamento por quaisquer das votações ocorridas no congresso porque essas votações foram todas por mim discutidas e negociadas inclusive com a oposição das duas reformas mais importantes não houvesse o voto da oposição o governo não teria sido vitorioso Aldo Rebelo volume 135 página 29.490 e finalmente o depoimento do então deputado Sigmaringa Seixas tenho a certeza de que foi uma expressão cunhada pelo então deputado Roberto Jefes mas enquanto fui deputado nunca ouvi falar em compra de votos aliás nem neste período nem no período anterior nem no meu período anterior perdão volume 198 página 42.300 a defesa entende que o ministério público fechou os olhos fechou os olhos para a prova dos autos preferiu deixar de lado o devido processo legal preferiu deixar de lado os mais de 500 depoimentos que atestam que demonstram no entender da defesa a inocência a total improcedência das acusações levantadas pelo parquê ratificadas em suas alegações algumas delas outras o ministério público ficou em silêncio contra o meu cliente eu gostaria de concluir eminentes ministros que realmente não quero tomar muita atenção de vossa excelência como disse no início não venho pedir a absorção de Jadirceu pela sua história não peço a absorção de Jadirceu pelo seu passado pelo seu passado de 40 anos de vida pública sem qualquer mácula sem qualquer mancha não peço porque aqui não é a casa para isso repito não estou no congresso nacional peço a absorção de Jadirceu com base nas provas dos autos com base no devido processo legal com base em todos os atos que foram acompanhados e presenciados pelo ministério público peço a absorção de Jadirceu porque ele é inocente e quem diz isso não é a defesa são os autos autos que o ministério público preferiu fechar os olhos concluindo eminente presidente e parafraseando a fala do eminente procurador geral da república entende a defesa que o pedido de condenação de José Dirceu com base no que foi produzido nos autos é o mais atrevido e escandaloso ataque à Constituição Federal muito obrigado obrigado a vossa excelência doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima e chamo a tribuna pela ordem sua excelência doutor Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco que falará pelo sujeito passivo José Genuíno Neto vossa excelência tem a palavra também pelo tempo já conhecido de até uma hora muito boa tarde excelentíssimo senhor presidente excelentíssimas senhoras ministras declaro ministro relator senhor ministro revisor senhores ministros apresento meus respeitos a vossas excelências e não posso deixar de consignar minha admiração nessa oportunidade também ao ministro Eros Grau que votou pela total improcedência da denúncia em relação ao José Genuíno e pela ministra Helen Grace presidente desta casa a época daquela votação gostaria de ressaltar também o trabalho de todos os magistrados por esse país inteiro que condenou cumpriram as cartas de ordem que lhes foram ordenadas senhor procurador geral da república na sua pessoa cumprimento todo o parque nacional apresento ainda minhas homenagens a classe dos servidores do judiciário essa sofrida classe que em todo que em todo o Brasil deu cumprimento fez cumprir auxiliou como era de seu dever para o bom andamento da estação penal e para que hoje pudéssemos estar aqui quero saudar os colegas advogados que trabalham nesta causa na defesa cada qual do seu ponto de vista muitas vezes divergindo entre nós mas desejo sinceramente que possam todos fazer o melhor trabalho possível desejo toda boa sorte aos senhores nós não temos uma certa opinião publicada a opinião pública esta sim há muito já se convenceu de que o mensalão foi uma farsa tanto é assim que após a crise de 2005 o presidente Lula reelegeu-se de forma acachapante tendo a absolvição das urnas e da mesma forma foi eleita a presidente Dilma Rousseff como o ministro Celso de Mello tenho a certeza de que este julgamento será justo imparcial impessoal isento e independente Sr. Presidente eu sinto-me alegre e honrado por estar aqui pois alegre porque finalmente esta ação penal chegará ao seu final para um inocente responder a uma ação penal por si só já é um grande fardo honrado porque por José Genuíno Neto ter delegado a mim a defesa de seus direitos legais este homem especialmente honrado porque este homem é um exemplo de luta para os seus ideais é um homem público dedicado ético e honesto todos o conhecem neste país mas quero dizer algumas palavras sobre sua trajetória de vida não porque como disse o Dr. José Luiz Oliveira Lima iremos julgar o passado iremos julgar a prova trabalharemos a prova mas é importante que vossas excelências conheçam esse homem de conduta personalidade vida passado trajetória política absolutamente incompatíveis com a prática de crime ele nasceu no encantado distrito de Kixeramogu interior do Ceará mudou-se aos 14 anos para Fortaleza a fim de estudar entrou na faculdade tornou-se líder estudantil integrou a direção da UNE foi preso foi um dos 700 presos no congresso de Biuna filiou-se ao PCdoB em 1968 deixou os estudos quando não era mais possível estar presente em Fortaleza dada a perseguição policial que recrudecia caiu na clandestinidade nos primeiros anos da década de 70 fez a guerrilha do Araguaia onde viveu como camponês e foi preso em 1972 foi barbaramente torturado ficou 5 anos preso por fim foi anistiado foi saído da cadeia em 77 foi anistiado em 79 reconstruiu sua vida casou-se teve filhos hoje é avô fez a vida pública foi deputado federal foi candidato a governador pelo estado de São Paulo e hoje assessor especial no ministério da defesa no governo de hoje José Genuíno foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980 é um militante com a ficha número 7 do partido ele foi eleito em 1982 deputado federal reeleito em 86 nesse período período da constituinte ele teve uma atuação marcada pelo conhecimento estrito do regimento interno da casa reeleito por um quarto mandato com 200 mil votos o Genuíno disputou a presidência da Câmara dos Deputados com um programa que sustentava a valorização a defesa da dignidade da atividade parlamentar na reorganização da Câmara no aprimeiramento de suas funções e na total transparência no exercício do mandato parlamentar tanto assim que quando José Genuíno foi integrante das comissões de justiça e defesa nacional ele defendeu entre outras coisas o fim automático do sigilo bancário para ocupantes para políticos e ocupantes de cargos públicos ele que agora teve o seu sigilo bancário fiscal quebrado e que obviamente evidentemente não achou-se nada que maculasse sua vida ao contrário em 24 anos de congresso nacional e dois na presidência do PT manteve o seu padrão de vida de classe média mora na mesma casa há 30 anos uma casa germinada no bairro do Caxinguim um honroso bairro do Caxinguim um bairro de trabalhadores na cidade de São Paulo em 2002 o José Genuíno foi candidato a governo do estado de São Paulo foi o primeiro candidato petista a chegar ao segundo turno portanto nessa época é bom frisar desde logo ele estava afastado do diretório nacional do PT ele não participou das alianças formadas para a eleição do governo do Lula em 2002 ele estava tratando de sua campanha a governador como inclusive ele foi ao segundo turno eu gostaria de dizer que justamente por ter sido presidente do PT a partir de 2003 quando ele assumiu no mandato tampão porque o ministro o então presidente José Dirceu tornara-se ministro da casa civil o José Genuíno foi alçado à presidência do partido e é justamente por isso por ter sido presidente do partido é que ele hoje é réu nessa ação penal é a reedição quer a Procuradoria Geral da República a reedição da odiosa responsabilidade objetiva do réu ele não é réu pelo que ele fez ou deixou de fazer ele é réu pelo que ele foi ele é réu porque ele foi presidente do PT a denúncia não faz uma individualização de conduta e é por isso que ela redunda na responsabilidade objetiva eu poderia trazer aqui vasta doutrina repudiando a responsabilidade objetiva não vou fazê-lo não sou eu que irei doutrinar perante vossas excelências poderia sim trazer uma série vários diversos acordos desta casa em que reiteradamente se repudia a responsabilidade objetiva são vossas excelências que nos doutrinam dioturnamente responsabilidade objetiva não é condizente com o estado democrático de direito a responsabilidade objetiva nos remete à idade média queima porque é bruxa e porque é bruxa é que queima é o direito penal do terror é o direito penal do inimigo é o direito penal nazista é judeu então mata e mata por que? porque é judeu foi petista foi presidente do PT então tem que ir para a cadeia e tem que ir para a cadeia não pelo que fez mas sim pelo que foi por ter sido presidente do PT não há nenhum fato nenhum ato nada concreto que sustente uma condenação do José Genuino eu farei uma defesa de certa forma até um pouco enfadonha porque farei uma defesa não de discurso mas uma defesa estritamente calcada na prova e será necessário uma certa leitura de alguns depoimentos o Genuino como presidente do PT ele não cuidava das finanças e da administração do partido em 2002 como eu já disse ele estava afastado da diretoria nacional partidária não participou desses acordos que foram feitos com os partidos que integraram a candidatura do então do presidente depois eleito presidente Lula ele assumiu em 2003 o PT o PT estava com as finanças em frangalhos isso é público notório todo mundo sabia por conta de dívidas da eleição de 2002 e porque os diretórios estaduais estavam todos inadimplentes todos sabiam disso a solução foi delegada ao secretário de finanças e administração claro o diretório tinha que delegar alguém a solução dessa crise e delegou a pessoa correta ao tesoureiro o tesoureiro procurou instituições financeiras o tesoureiro o diretório nacional optou por fazer esses empréstimos o tesoureiro procurou instituições financeiras negociou termos dos empréstimos e essa é e sempre foi a palavra do próprio Delube Soares não é a palavra de agora a palavra lá do início das investigações são dois contratos quero ressaltar bastante esse ponto são dois contratos dos quais um genuíno foi avalista contratos esses negociados contratos esses que seriam firmados com e foram firmados com conhecimento de toda a direção do PT e que foram negociados em seus termos pelo Delube Soares e o Delube Soares agiu corretamente nesse sentido agiu conforme a delegação que a cúpula do partido havia lhe feito o defensor do senhor Delube Soares o doutor Armando Mariano Filho fará muito melhor do que eu a explicação desses pontos mas é necessário frisar que esses dois contratos no qual o genuíno era avalista são contratos absolutamente legítimos não são contratos falsos como disse o procurador-geral da república e tanto é assim que o parquê federal não ofereceu denúncia por falsidade ideológica a acusação nunca questionou ou veio questionar só agora a veracidade desses contratos os contratos evidentemente esses contratos tomados em janeiro de 2003 quando o congresso nacional esses contratos que começaram a ser negociados no início de 2003 tomados em março de 2003 eles foram firmados quando o congresso nacional nem estava votando matérias importantes portanto não tem nada eles não tem nada a ver com o suposto inventado e fantasioso mensalão são contratos que foram firmados para que o partido dos trabalhadores saudasse suas dívidas da campanha de 2002 e para socorrer os diretórios estaduais o Delubio Soares como eu disse lá no início da ação no início das investigações foi categórico disse o Delubio que realmente solicitou um empréstimo junto ao Banco BMG no valor de 2,4 bilhões para cobrir um saldo negativo decorrente de despesas efetuadas pelo PT na transição e na cerimônia de posse do Presidente da República que os dirigentes do Banco BMG responsáveis pela concessão do empréstimo foram apresentados ao declarante pelo publicitário Marcos Valério que o BMG apresentou as melhores condições taxas entre os bancos pesquisados pelo declarante que consultou vários bancos que não aceitaram a concessão de crédito podendo citar Banco Santos Bradesco Chaim e a BN Real dentre outros que agora não se lembra que somente o BMG aceitou conseguir o empréstimo desde que fosse apresentado um avalista com bens para lastrear o empréstimo que pediu ao Marcos Valério que aceitasse ser avalista do empréstimo uma vez que o mesmo possuía patrimônio necessário para dar garantia de operação que a direção do Partido dos Trabalhadores sabia da decisão de tentarem obter o empréstimo para cobrir o saldo negativo depois o delúvio perante o Procurador-Geral da República de então em complemento às informações que havia prestado diz o declarante reconhece que foi de sua exclusiva responsabilidade a escolha da via do empréstimo bancário para obtenção dos recursos necessários para custear as aludidas despesas visto que lhe foi delegado pelo PT o caminho mais adequado para a solução dos problemas também o senhor Marcos Valério diz que nunca tratou desses empréstimos com José Genuim o declarante frequentava a sede do PT tanto em São Paulo como em Brasília não tendo nunca conversado com o ex-presidente do PT José Genuíno sobre empréstimos o Genuíno cuidava na presidência do partido das relações do partido com a militância das relações do partido com os movimentos sociais com suas bases no Congresso Nacional com os partidos da base aliada sim tratava claro obviamente com os partidos da base aliada mas em termos políticos não tratava de finanças eu volto a repetir era o início era a formação do governo Lula um tempo marcado obviamente por várias reuniões conferências viagens e ao presidente do PT cabia inclusive gerenciar divisões dentro do próprio PT porque o PT tem várias divisões como é notório disse o Genuíno perante o Departamento de Polícia Federal que durante sua gestão como presidente do PT expressou publicamente em diversas oportunidades que não iria se ocupar de três tarefas da sede do partido das finanças partidárias e das reivindicações de cargos públicos que o partido tinha junto ao governo que da mesma maneira expressou queria se ocupar da representação política do partido com as seguintes tarefas relação com a base do partido e movimentos sociais relação do partido com suas bancadas no Congresso Nacional defesa do projeto do governo Lula e articulação de alianças políticas já em juízo ele repetiu como presidente do PT suas atribuições constam no estatuto do partido e também representava o partido junto às bases do partido junto à sociedade nas relações políticas do governo do PT que também representava o partido nas relações com a bancada da Câmara Federal e do Senado Federal e nas relações políticas com os partidos que apoiavam o governo que quando assumiu a presidência do PT ficou bem claro pelo réu que a parte da administração das finanças do partido a indicação de cargos e a administração da sede não seriam de suas atribuições o José Genuíno é uma pessoa que não tem qualquer aptidão para o tratamento de finanças mas é um experte ao longo de 24 anos de Congresso Nacional na articulação política e é exatamente por isso que a articulação política cabia a ele havia dentro do diretório uma divisão de tarefas hoje ministro da justiça o José Eduardo Martins Cardoso quando foi ouvido em juízo nesses autos ele companheiro de partido do PT fez uma crítica ao partido fez uma crítica ao ex-presidente do partido ao José Genuíno posso lhe garantir que o deputado Genuíno inclusive chegue a dizer que considerava isso uma falha do deputado se comportava mais como deputado do que efetivamente como gestor do PT seu papel é no partido fazendo a gestão política administrativa do partido o deputado José Genuíno seguramente não exercia essa atividade considero até uma falha de sua gestão o ministro Miro Teixeira perguntado o Genuíno tratava de questões financeiras não o Genuíno abro aqui eu vou pular uma parte que não interessa mas ele diz não o Genuíno estava metido em discussões relativas a direitos individuais e luta de resistências não me pareceu que ele tivesse interesse e aptidão pela matéria deputado Ângelo Carlos Vanoni olha eu conheço o Genuíno desde o início da minha militância no PT que é no período desde a fundação muitos anos a atuação do Genuíno não só no partido mas também na presidência do partido sempre foi do ponto de vista do grande debate biológico que existe na sociedade então eu nunca tive nenhum reconhecimento nenhum relacionamento e não conheço a participação do José Genuíno em qualquer ato administrativo do partido o deputado Maurício Rantes perguntado se chegou a tratar de questões financeiras com o José Genuíno não ele fazia articulação política entre bancada entre partido e bancada ele já tinha sido deputado não tinha então tinha uma capacidade de articulação muito grande com a bancada e com parlamentares de outros partidos defesa então não havia questões financeiras não a intervenção do Genuíno era na articulação política da discussão dos caminhos políticos e das posições que as bancadas sobretudo a do PT iriam tomar em face de cada proposição em tramitação no parlamento eu teria outros depoimentos a ler não lerei todos mas um que é importante presidente do diretório do PT aqui no Distrito Federal portanto eu falei que os diretórios estavam em situação financeira em situação de dificuldade financeira disse ele a minha relação com o Genuíno também é uma relação muito próxima à militância do PT e eu o conheci muito antes disso acho que por duas vezes procurei o presidente Genuíno para tratar de questões financeiras do PT e em todas essas duas vezes ele pediu que eu tratasse diretamente com o Delúbio dizendo que não se envolvia na questão financeira do PT o tesoureiro do PT que sucedeu ao Delúbio Soares disse desde que ele assumiu em janeiro de 2003 até o momento de sua saída o Genuíno tinha como atividade fundamental a condução política e a representação política do Diretório Nacional para quem conhece o Genuíno sabe que sua dedicação seja no mandato parlamentar seja na condição de Presidente Nacional do PT sempre foram assuntos restritos à representação política como eu disse há vários outros depoimentos nesse sentido mas nós precisamos aproveitar o tempo gostaria de falar das acusações concretas que foram feitas ao Genuíno ele foi acusado de nove peculatos pela Procuradoria Geral da República essa corte por unanimidade afastou essas acusações de peculato em agosto de 2007 ele foi acusado de corrupção ativa em relação ao PL e ao PMDB essas acusações também por unanimidade foram rejeitadas por essa colenda corte foi recebida a denúncia vencido o ministro Eros Grau por suposta corrupção ativa em relação a parlamentares do PP e PTB na oportunidade o ministro Celso de Mello e ele obteve a concordância expressa do ministro relator conforme consta do acordo disse há indícios mínimos porém suficientes para o recebimento da denúncia embora não tão consistentes para a formulação de eventual juízo de condenação vossa excelência ministro Gilmar disse há realmente indícios desculpe vossa excelência ministro Gilmar disse o adensamento dos elementos para o eventual juízo de condenação é o necessário é o que a instrução deve procurar só que esses indícios não só não foram adensados como foram infirmados por toda a prova produzida ao longo da ação vamos ao caso do PP há uma acusação de que teria havido corrupção ativa dos deputados Pedro Correia Pedro Henrique e Jamene para que eles recebessem numerário a troca de votarem com o interesse do governo a acusação não diz não diz quem teria dado dinheiro a quem quando onde como porque em que circunstâncias absolutamente nada o relator no acórdão de recebimento da denúncia diz é relevante a leitura dos depoimentos de Vadão Gomes José Janene e Eliane Alves Lopes citados pelo Procurador-Geral da República em nota de rodapé lei em primeiro lugar preixo do depoimento de Vadão Gomes que nunca chegou a tratar de nenhum tipo de assunto com Delube Soares esclarecendo que presenciou uma conversa havida entre o tesoureiro do PT e o presidente do mesmo José Genuíno com os deputados Pedro Henrique e Pedro Correia ambos do PP que nessa conversa com os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de uma possível aliança nacional que no decorrer do referido diálogo escutou os interlocutores mencionarem necessidade de apoio financeiro do PT para o Partido Progressista por sua vez José Janene esse foi o Vadão Gomes o José Janene disse que no início do atual governo federal o PP realizou com o Partido dos Trabalhadores um acordo de cooperação financeira a Eliane Alves a outra citada é uma secretária do Marcos Valério ela declarou que viu o João Cláudio Genu lá na SMPIB em reunião com o Marcos Valério conclui o senhor relator há portanto a suficiente descrição da conduta do denunciado José Januíno com relação às imputações do crime de corrupção ativa concernente ao PP o José Janene isso então pastou para o recebimento da denúncia que o senhor Vadão Gomes tivesse dito que presenciou uma reunião em que falou-se impossível o acordo financeiro do PT com o PP ele não disse se houve o acordo quando onde como feito por quem ele não disse nada o José Janene falecido José Janene disse houve uma reunião entre o presidente do PP Pedro Correio nosso líder na época Pedro Henrique e o deputado Genuíno que era presidente do PT e para fazer um acordo não financeiro mas um acordo político de apoio ao governo isso incluía uma aliança política e nunca uma aliança financeira o Pedro Correia o outro envolvido diz que nunca conversou com José Dirceu Delubio Soares Genuíno ou Silvio Pereira sob repasse de dinheiro do PT para o PP que teve várias reuniões políticas com José Dirceu Genuíno e Silvio Pereira que nessas reuniões foram discutidos pleitos dos deputados divergências políticas e nunca se discutiu sobre questões financeiras dos partidos um outro envolvido outro citado João Cláudio Genu simplesmente na fase inquisitiva e em juízo não faz qualquer referência ao nome do José Genuíno portanto o que sobra de prova dessa suposta corrupção ativa do Genuíno em relação a deputados do PP é aquela é o depoimento do Vadão Gomes que diz que houve uma conversa e que se nessa conversa houve menção a um possível acordo acontece que a par disso o Pedro Henrique diz desculpe o próprio Vadão Gomes diz ao final de seu depoimento e diz que havia uma possível conversa de acordo mas ele diz ao final do mesmo depoimento que desconhece que o PT tenha feito repasse de recursos para o PP em razão de acordo firmado entre as suas repetivas presidências o Pedro Henrique ainda tratou de desmentir aquela versão do Vadão de que houvesse tido conversa sobre dinheiro naquela reunião disse o Pedro Henrique esteve no Palácio do Planalto diversas vezes em reunião com o chefe da Casa Civil José Dirceu para tratar de assuntos legislativos que esteve presente nas reuniões em 2003 e 2004 quando era líder da bancada do PP que em nenhuma dessas reuniões foi tratado com o réu aqui presente contribuições do PT para o PP que em nenhuma ocasião o senhor José Genuíno estava presente portanto em relação aos deputados do PP essa é a prova ou essa é a absoluta falta de prova de que tenha havido crime de corrupção ativa por parte do Genuíno resta o PTB a denúncia foi aceita por conta da palavra sempre duvidosa do senhor Roberto Jefferson ele diz uma coisa a cada momento ele envolve pessoas isenta pessoas dependendo do cenário dependendo do palco dependendo da plateia ele fala por exemplo não vou acusar o PT mas a cúpula do PT gente dele o Genuíno o Silvio Delúbio gente dele que ele fez questão de defender até o último momento eu ratifico eu reitero senhor relator José Genuíno era o vice-presidente do PT o PT de fato o presidente o presidente de fato era o José Dirceu a própria denúncia cita num determinado momento para vossas excelências verem como a situação é confusa Roberto Jefferson afirmou que todas as tratativas sobre a composição política indicação de cargos mudança de partido por parlamentares para compor a base aliada em troca de dinheiro e compra de apoio político foram tratadas diretamente com o ex-ministro chefe da Casa Civil José Dirceu matéria que foi objeto de conversa entre ambos em cinco ou seis oportunidades quer dizer dessa vez ele não cita o Genuíno ocorre que fica portanto a palavra de um a palavra dúbia a palavra que se modifica conforme o cenário conforme o dia conforme o local contra a palavra segura e firme do Genuíno que sempre negou participação em qualquer acordo financeiro ou qualquer repasse de dinheiro para o seu Roberto Jefferson acontece que o Emerson Palmieri que era o tesoureiro do PTB o tesoureiro do partido do Roberto Jefferson disse textualmente que o José Genuíno nunca tratou de finanças do partido que logo após a reunião que foi acertada o acordo financeiro entre o PTB e o PT conheceu Marcos Valério apresentado por Delube na sede do PT em Brasília como empresário que iria fazer doações e resolver os problemas do PT e PTB que neste momento estavam na sala somente Delube Soares Marcos Valério e o declarante portanto a prova ou a falta de prova resta absolutamente clara para um juízo de condenação a prova não foi adançada a prova não foi complementada a prova não foi feita sob o crivo do contraditório ao contrário os parcos indícios que haviam foram infirmados resta tratada a acusação de formação de quadrilha não desconhecemos que quadrilha é crime autônomo mas é impossível dizermos ainda assim que o José Genuíno tivesse integrado uma quadrilha quando ele não praticou a toda evidência crime nenhum quadrilha reunião para a prática de crimes que crimes teria ele praticado eu acabo espero ter demonstrado que nenhum crime foi por ele praticado e portanto ele não participou de quadrilha nenhuma ele não conhece sabemos também que os membros de uma suposta quadrilha não precisam necessariamente se conhecer todos entre si sucede que o Genuíno não conhece ninguém do chamado núcleo financeiro e ninguém do chamado núcleo publicitário ele viu avistou por algumas vezes o Marcos Valério e como o próprio Marcos Valério disse não tratou de assunto nenhum com o Genuíno o Genuíno ele associou-se sim ao PT ele foi um dos fundadores do PT em 1980 ficha número 7 do partido e associou-se por um projeto político não se associou para a prática de nenhum crime quero dizer também que os dirigentes do PT à época e ainda hoje são dirigentes eleitos regularmente eleitos e que tem a sua autonomia e eles estão dentro dessa autonomia associados sim para gerir o partido mas jamais para praticar qualquer crime qualquer delito que de fato não aconteceu eu gostaria de dizer ainda algumas palavras sobre o caráter do José Genuíno diz a advogada Eni Raimundo Moreira advogada notória de presos políticos é um homem honrado é um homem generoso um homem solidário eu diria reportando-me ao vocabulário que usávamos na época da ditadura ele é a verdadeira pessoa de esquerda é um homem que respeita o outro como raras pessoas respeitam o que eu posso dizer do Genuíno é que ele é tão honrado quando e que quando eu o vi na televisão e depois lendo os jornais que ele estava acusado nesse caso afiançai para todas as pessoas que eu conheço o Genuíno não o Paulo Frateschi petista integrante do PT foi presidente do PT de São Paulo coordenador da campanha de 2002 disse eu acho que ele é uma das maiores contribuições do campo democrático da vida política nacional ele teve uma participação na constituinte que hoje é motivo inclusive de estudos de teses é uma pessoa que defendeu sempre propostas dentro de um campo democrático popular ele foi uma figura de destaque nisso além disso ele foi conhecido isso é sabido também de todos por um exímio regimentalista conhece todos os meandros foi um deputado que marcou o Congresso Nacional tanto é que quando vem a ser candidato ao governo do Estado a gente tinha o sentimento de que tinha perdido um lugar dele ali no Congresso alguns diziam até que nunca deveria ter saído do Congresso porque mesmo mesmo com a disputa do governo do Estado mesmo tendo contribuído muito com a vitória do presidente Lula que ele foi vitorioso foi para o segundo turno mesmo assim a gente sentia a falta dele no Congresso o ministro José Eduardo Martins Cardoso que eu já citei fui eleitor do Genuíno durante anos acho que só deixei de votar no Genuíno quando fui candidato porque também se não votasse em mim seria um pouco demais para a minha pessoa mas sempre fui eleitor deputado Genuíno sempre fui simpatizante das ideias do deputado Genuíno e por sempre portanto sempre tive com o deputado como parlamentar como um dos parlamentares mais bem preparados marcado por idoneidade por um senso ético profundo tenho muito respeito pelo José Genuíno há vários outros depoimentos eu gostaria de terminar com o vice-presidente da república o atual vice-presidente da república doutor Michel Temer líder do PMDB presidente do PMDB tenho o melhor conceito pelo trabalho que o deputado José Genuíno realiza na Câmara dos Deputados e pela sua conduta como parlamentar e cidadão portanto um homem absolutamente respeitado que construiu sua vida que manteve-se construiu sua vida reconstruiu sua vida após amargar um período de tortura e cárcere foi deputado por diversas legislaturas defendeu seus pontos de vista sempre com ética e integridade um homem honrado um homem pobre um homem que não teve qualquer ganho pessoal na vida pública esse homem está sendo acusado por par com os indícios eu repito que foram totalmente dizimados no curso da instrução processual por fim eu gostaria de dizer que o meu ensalão é uma coisa que nunca existiu falava o Roberto Jefferson inicialmente em pagamentos periódicos regulares de 30 mil reais para deputados há nos autos alguma prova disso não há nenhuma nada absolutamente nada na reforma da previdência foram no primeiro turno 357 votos a favor e 358 no segundo turno bastavam 308 votos passou com larga margem comprando-se comprando-se o apoio político de 10 deputados que é o que a denúncia traz teriam esses deputados o condão de influenciar 357 e 358 depois na reforma tributária foram 378 votos a favor 409 na PEC paralela da tributária obviamente que a oposição votou com o governo e o governo só ganhou porque a oposição votou com ele de modo que não faz sentido a acusação colocada inicialmente pelo senhor Roberto Jefferson infelizmente secundada pela Procuradoria Geral da República eu creio que com essas palavras nós tenhamos feito o esgotamento do direito de defesa que cabe ao José Genuíno apresentando as alegações finais o que eu pretendia aqui foi fazer um resumo trazendo os principais tópicos dessas alegações creio que isso poderá ajudá-los a firmar um juízo de convicção pela absolvição do José Genuíno que é sem dúvida alguma um homem inocente um homem honesto e que teve seu nome arrastado na lama de um processo criminal pela irresponsabilidade de alguns mas que depois desse julgamento que como eu disse logo de início estava alegre eu estou alegre eu estou feliz porque chega ao final um calvário que foi suportado por um homem inocente tenho a certeza que ao final do julgamento ele poderá dizer para os seus familiares para os seus amigos para os seus correligionários e para todo o Brasil eu sou o José Genuíno Neto eu fui acusado injustamente mas eu fui absolvido pela Suprema Corte do meu país muito obrigado pela atenção obrigado doutor Luiz Fernando Salles Souza Pacheco convido o doutor sua excelência e o doutor Arnaldo Malheiros Filho para somar a tribuna vossa excelência está inscrito para falar em nome do réu ou sujeito passivo Delúbio Soares de Castro e também disporá do tempo de até uma hora vossa excelência tem a palavra excelentíssimo senhor ministro presidente do egrégio supremo tribunal federal excelentíssimos senhores ministros doutor procurador geral da república a quem faço questão de manifestar meus cumprimentos públicos pela serenidade ilianesa com que cumpre seus deveres neste processo eminentes colegas da bancada de defesa aos quais peço licença para saudá-los a todos na pessoa do advogado José Carlos Dias o homem que me ensinou este ofício senhor presidente eu em primeiro lugar queria dizer que quando o colega José Luiz de Oliveira Lima me fez essa gentileza de usar palavras minhas para saudar o nosso decano fiquei com vontade de descrevê-las outra vez eu entendo senhor presidente senhores ministros que essa oportunidade que temos aqui de sustentar oralmente perante o tribunal se presta a que se ponha um destaque que se faça um sublinhado ou se fosse o ministro Celso que se passe um marca texto sobre aquilo que já foi alegado aquilo que já foi dito de modo que o meu primeiro minha primeira afirmação desta tribuna é de que ficam reiteradas as alegações finais de Delube Soares de Castro neste processo há cinco anos atrás a corte se reunia para apreciar a denúncia oferecida contra todos os acusados e vinha ela instruída em volumosa investigação preliminar pré-judicial que era a investigação do ministério público feita em grande parte pessoalmente pelo então procurador geral da república com grande dedicação da polícia federal e do inquérito parlamentar que se fez sobre o assunto com base naquilo entendeu a corte que havia condições para que fosse instaurada ação penal e que em seu curso fossem provados os fatos a verdade é que a prova senhores ministros é pífia a prova é esgarçada é rala ela não se presta a condenação de Delube Soares de maneira nenhuma e já que não foi possível provar o que quer que seja durante a instrução criminal ressurge nas alegações finais do ministério público a CPI e volta em desafio ao artigo a nova redação do artigo 155 do código de processo penal que diz que o juiz deve formar a sua livre convicção pela apreciação da prova produzida sob o contraditório salvo aquelas exceções das não repetíveis das cautelares e vem essas alegações finais afundar-se em depoimentos tomados extra contraditórios para fixar-lhes para garantir com isso o sucesso da sua pretensão que aliás entre a sua propositura e recebimento e o momento que ora vivemos foi sofrendo alterações e ajustes o que não se compadece com o nosso sistema processual eu gostaria de antes de entrar nos fatos desse processo fazer aqui um esclarecimento de qual foi a semente de tudo isso que está diante dos nossos olhos e que vamos julgar tudo começou na construção da chapa Lula Alencar este fato foi narrado pelo próprio José Alencar quando a conhecida jornalista Eliane Cantanhede lhe escreveu uma biografia autorizada e neste depoimento o presidente Alencar diz o seguinte ou melhor a biógrafa narra da seguinte forma os dois Lula e José Alencar continuaram trabalhando aliança com o PL cada um pelo seu lado quando tudo parecia fechado amarrado Alencar assinou a ficha no partido mas abre aspas ficou fechado de araque palavra do Zé Alencar porque na última hora ainda houve problema e quase tudo deu errado conta ele José Dirceu e Valdemar Costa Neto chegaram a redigir nota oficial que comunicavam a desistência da coligação o impasse era sobre a divisão de recursos arrecadados entre os partidos coligados além de PT e PL havia ainda o PC do B cabe aqui uma explicação o partido era o cabeça de chapa o PT era esse o partido que tinha condições de arrecadar é esse que recebe a doação ninguém doa para vice aliás como dizia muito o ministro Nelson Sobim vice não tem voto então também não arrecada mas para que a sua colaboração a campanha possa ser efetiva é preciso que o seu partido tenha campanhas fortes nos estados daí a insistência do PL de participar da arrecadação do PT para a sua campanha Lula chegou no dia seguinte prossegue a narrativa reuniram-se no apartamento que os deputados petistas Paulo Rocha e Jair Meneghelli dividiam no final da Asa Sul a 15 minutos do aeroporto Lula tinha avisado que a viagem era vapt-vupti a casa ficou lotada todo mundo tomando uns golos que era como o Alencar se referia a bebida participaram Lula Alencar Dirceu Costa Neto a presidente do PT de Minas Maria do Carmo Lara o deputado e futuro secretário de Direitos Humanos Niu Mário Miranda e os anfitriões entre outros o PT já havia registrado na justiça eleitoral uma previsão de gastos de 40 milhões o que era considerado insuficiente para enfrentar a campanha que imaginavam bilionária do adversário PSDB a questão não implicava apenas o funcionamento o financiamento dos candidatos a presidente vice mas também dos que disputavam o Senado a Câmara e as Assembleias Legislativas esqueceu-se a autora de mencionar os governos estaduais também a pergunta era como distribuir os recursos curiosamente como conta Alencar quem sugeriu o critério finalmente não foi nenhum dos políticos foi seu assessor Adriano e era simples os dois partidos trabalhariam para levantar recursos e depois distribuíram a verba de campanha proporcionalmente ao número de deputados de cada um para simplificar o PT ficaria com três quartos da verba enquanto o PL ficaria com o quarto restante e o PC do B pergunta a autora não perguntem porque nem os envolvidos sabem aparentemente os velhos comunistas ficaram fora do rachunfo e talvez por isso ficaram fora do mensalão que desabaria já no primeiro mandato da chapa PT e PL então veja na origem de tudo muito antes de haver um governo Lula porque quando ainda se estruturava a chapa que ia disputar a campanha aí se forma uma aliança e nessa aliança se estuda a divisão de dinheiro para o custeio de campanhas muito bem a chapa saiu-se vitoriosa e imediatamente passou passou a sua liderança a cuidar da formação do governo nessa formação do governo incluía-se alianças políticas e essas alianças políticas tinham também por objeto a maioria parlamentar e como em qualquer regime democrático do mundo um governo conquista uma solidez da sua base parlamentar com a partilha do poder não é com dinheiro até porque dinheiro dado é dinheiro ido não há mais controle enquanto que cargo não né cargo se houver traição como mencionou o eminente procurador-geral o titular do cargo vai ser afiliado de outro então é dessa forma que a coisa se compõe mas ali começou-se a falar nos novos partidos que vieram se ajuntar à base que eles também queriam tinham débitos de campanha que o PT tinha condições de pagar-lhes e que queriam entrar nesse custeio o diretório nacional do PT deliberou que iria arcar com as despesas dos diretórios estaduais e também dos partidos da base aliada e aí foi então determinado ao tesoureiro de Lúvio Soares que executasse essa decisão política da cúpula partidária nacional um dos um dos argumentos de de acusação que se usa contra o assim chamado núcleo político é o de que se pretendia construir uma ditadura em que o apoio parlamentar a base parlamentar fosse comprada com dinheiro e não com a partida do poder e assim o poder ficaria nas mãos de um único partido não é verdade não é verdade em primeiro lugar porque podem ser muitos mas não são todos os políticos que querem apenas dinheiro há políticos que tem projetos que querem fazer coisas que querem querem realizar querem aparecer mas como foi que esse caso estourou como foi que ele virou escândalo quando um diretor de estatal nomeado por Roberto Jefferson do PTB na partilha do poder foi filmado recebendo dinheiro e ainda dizendo nós somos três diretores aqui do PTB indicados pelo Roberto Jefferson ora havia partilha do poder sim e se havia partilha então para que dar dinheiro ou se o dinheiro fosse para comprar os votos para que dar cargos na realidade são duas coisas diferentes Delúbio nunca se envolveu com essa questão do jogo político do apoio parlamentar o problema dele era providenciar dinheiro para custear despesa de campanha tanto que desse dinheiro de Marcos Valério que se o acusa de corrupção ativa envolvendo 13 deputados como se fosse possível comprar a maioria parlamentar com 13 deputados foi enviado a um número grande de outras pessoas do próprio partido dos trabalhadores dos estados diretórios municipais e aí não há corrupção até porque não há cargo público e não há ato de ofício mas o ato de ofício mesmo não aparece e quanto a ele não é dizer que não há prova não há nem imputação porque é muito mal imputado na verdade o que se está pretendendo aqui é um ato de ofício presumido é dizer que toda toda vez como disse o ministro Sidney Sanches no julgamento da ação penal 307 se toda 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 vantagem dada a um funcionário público implicasse corrupção os ministros supremo tribunal federal seriam todos condenados até porque as editoras costumam mandar livros jurídicos de presente e como não exigem nada em troca não há nada de errado nisso eu eu não quero uma escritura pública eu não quero uma confissão obrigatoriamente não é isso que eu que eu estou a reclamar aqui até porque eu não poderia reclamar o que não é razoável mas o mínimo de prova tem que haver e a partir de um mínimo de imputação porque vejam é preciso o ministério público diz receberam dinheiro para pagar despesa de campanha e praticarem atos de ofício mas que atos de ofício são esses não há uma não há uma identificação não há o que em troca do que não se diz cada recipiendário desses dinheiros em quais decisões votou nada disso é detalhado então o que o que se põe hoje a pretexto de que a prova é difícil e é difícil é o acusado naquela situação da prova diabólica da prova do negativo de ter que passar pelas ordalhas para provar que não corrompeu porque como alguém prova eu não corrompi ele não tem ele não tem condição de fazer essa prova mas tem sim e isto foi feito durante a instrução condições de levantar indícios de que não era isso eu não vou cansar vossas excelências catalogando aqui um número grande de testemunhas que foram ouvidas nestes autos e que dizem que recebendo eu fiquei devendo na campanha fui no meu diretório local aí disseram precisa ir falar com Delubio Soares e aí veio o dinheiro e eu paguei minha conta de campanha isso gente de interior gente de outros estados ou seja há indícios nos autos e fortes de que o dinheiro destinava-se realmente a custeio de campanhas mas a a denúncia fixa-se em duas votações de fato de grande interesse do governo que foram a reforma tributária e a reforma previdenciária afirmando que houve houve saques de dinheiro nesses nesses períodos ou nos períodos anteriores ora igreja-tribunal o congresso vota de terça a quinta então é muito fácil que haja se está havendo saques é possível que haja saques quando quando haja votações isso em si não faz um nexo de causalidade isso não não é o liame que se exigiria para condenar alguém mas quando se estuda e nós fizemos nas alegações finais um levantamento minucioso dos registros do congresso nacional sobre essas votações inclusive com links a fim de que com um único clique o magistrado que assim o quiser possa ir procurar na fonte e ver na origem a reforma tributária por exemplo o PT tinha 14 votos no senado o pfl apoiou a reforma tributária com 17 o psd com 11 e mais 10 senadores dos chamados independentes partidos que não são nem da base aliada nem se filiam à oposição formaram 52 votos enquanto isso o PL cuja transferência seria suspeita tendo 3 senadores e o governo dispunha de 52 votos número mais que o suficiente para aprovação sendo o que no primeiro turno votou um só e no segundo turno votaram dois então não não faria sentido que esse fosse o destino e nos autos estão transcritos discursos dos senadores Rodolfo Torinho e Zé Gripino do pfl e Tassos Gereissati do PMDB explicando porque aqueles partidos tinham decidido fechar apoio ao governo por entender benigna benéfica para o país a reforma tributária na reforma previdenciária a matéria foi bem explicada pelo depoimento judicial do senador Tião Viana então líder do governo no senado e ele dizia o governo tinha interesse na reforma tinha razões e pressões econômicas para fazer a reforma os sindicatos não queriam e as centrais sindicais também não então os nossos deputados sofriam uma pressão muito forte especialmente aqueles que tinham bases sindicais então a maneira foi começar a negociar um acordo com a oposição vamos novamente tirar da oposição os votos que nós precisamos e neste momento narra o senador a oposição falou bom dá até para a gente votar desde que ponham mais coisas e como procedimentalmente não cabia emendar a PEC decidia atrasar ainda mais a promessa do governo foi vamos aprovar isto aqui e fica a nossa promessa de amanhã mandar a PEC paralela e agora como não não se fez prova fracassou a tentativa de provar que essa entrega de dinheiro era para comprar votos na reforma tributária na reforma previdenciária o ministério público passa a falar de lei de falências como se tivesse sido um grande interesse do governo ou da PEC paralela mas a PEC paralela pertencia à oposição a PEC paralela foi o pagamento pagamento republicano democrático do governo num acordo político num ajuste político foi a maneira do governo obter o apoio que precisava para apoiar a reforma na própria lei de falências também não havia necessidade de comprar voto uma vez que PSD e PFL fizeram obstrução sim mas na hora de votar votaram a favor também era uma matéria técnica não era nenhuma matéria de projeção política e não não haveria como como se enfim motivar um interesse de movimentar um esquema criminoso para obter votação nesses casos a conclusão é que não sendo provado que havia corrupção para a atuação nas votações veio então a alegação um tanto a destempo de que o dinheiro era dado para obter apoio político mas numa vagueza que não se sabe apoio político é ato de ofício porque foi dado dinheiro a uma porção de gente sem mandato então por que que os com mandato teriam nisso envolvido um ato de ofício eu senhor presidente eu gostaria de pedir um obsequio a vossa excelência é que eu eu tenho aqui a a versão impressa daquela demonstração para a qual eu havia solicitado o uso de de recurso informático e eu queria saber se poderiam funcionários distribuir para cada ministro uma pois não excelência muito obrigado por meio físico por meio físico mesmo ah sim sim não é eu tenho aqui eu na impossibilidade de projetar também não é nada tão espetaculoso assim mas eu imprimi se é um pedido já está deferido muito obrigado excelência mas o que eu gostaria de passar a falar agora é sobre a prova possível para o acusado porque realmente a prova do negativo é impossível e sempre será vejam vossas excelências esses quadrinhos iniciais que falam dos deputados dos depoimentos judiciais transcritos nos autos 394 porque as 600 testemunhas a que o colega se referiu englobam também a fase a fase investigatória das 394 337 não conheciam sequer o nome de Delubio as que conhecem Delubio da vida profissional partidária são 39 e as que conhecem de vista ou da mídia 14 conversaram com Delubio sobre compra de votos ou ouviram falar sobre isso aqui inclui testemunhas e acusação alguém viu alguma relação não nenhuma testemunha o o quadro seguinte é o de depoimentos de membros do congresso nacional eu gostaria de dizer a vossas excelências que tudo isso em formato mais modesto está nas alegações finais nos autos não são novidades apresentadas aqui então 79 parlamentares prestaram depoimento sobre compromisso nesses autos receberam recursos financeiros do PT zero nenhum souberam ouviram falar que houve recebimento de recursos 18 em 79 informaram que os recursos recebidos eram para ajuda de campanha todos os 18 informaram que os recursos recebidos eram destinados a compra de votos zero isso é o que nós temos nos autos eu sei que não se pode exigir escritura eu sei que não se pode exigir confissão mas a gente tem que trabalhar com o mínimo de apoio na realidade e a realidade é essa a realidade dos autos é a seguinte não dá para condenar bom prosseguindo aqui nessa parte seguem os gráficos do deputado Odair Cunha sobre o comportamento dos partidos no Congresso Nacional o primeiro desses gráficos este aqui mostra na linha vermelha o comportamento do PT e qual a sua taxa de apoio aos projetos do governo a linha a linha azul é o PMDB e a verde é o PFL e o que esse gráfico tem de interessante é o seguinte quando o vermelho cai o verde e o azul sobem ou seja naquelas votações em que o PT começava a ter defecções e não queria aprovar os projetos do governo era na oposição era no PSD e no PFL que a liderança do governo ia buscar apoio então essa visão gráfica aqui é bastante significativa do comportamento dos partidos oposicionistas frente a frente ao PT mostrando que eram eles que socorriam quando seriam necessários mais votos e a partir daí vem uma análise de cada um desses partidos da base aliada a começar pelo PL então a linha vermelha descendente mostra o apoio de seus deputados aos projetos do governo e as linhas verticais mostram a entrega de dinheiro então o que se vê é isso quanto mais dinheiro entra menos o partido apoia se houve traição o PT podia se dizer um traído feliz porque quanto mais traído era mais dinheiro mandava é porque não havia relação entre uma coisa e outra vejam o quadro do PTB de Roberto Jefferson mesmo recebendo as duas parcelas grandes era já numa época de declínio do apoio o PMDB então é o de maior é o de maior recuo mesmo tendo quando já estava num nível baixo de apoiamento recebido uma uma dotação alta e finalmente o PP que foi de extraordinária igualdade no apoio de cerca de 80% de seus parlamentares 20% ou seja esse é o que tem a única linha estável é o que não caía à medida que recebia dinheiro mas é o que tem a linha de apoiamento mais baixo o que mostra também que não era não teria sido uma compra muito útil ou muito inteligente a questão do ato de ofício senhores ministros foi bastante bem discutida na ação penal 307 o caso Collor no qual se destaca um tópico um excerto do voto do ministro Celso Timelo em que ele diz que sem que o agente executando qualquer das ações realizadoras do tipo penal constante do artigo 317 caput do código penal venha adotar comportamento funcional necessariamente vinculado à prática ou abstenção de qualquer ato de seu ofício ou sem que ao menos atue na perspectiva de um ato enquadrável no conjunto de suas atribuições legais não se poderá ausente a indispensável referência a determinado ato de ofício atribuir-lhe a prática do delito de corrupção passiva o tipo da corrupção passiva do artigo 317 foi ontem aqui esmiuçado pelo eminente procurador-geral inclusive com a leitura de seu texto já o tipo da corrupção ativa é aquele que tem essa expressão que é o terror da acusação nesse caso que é o ato de ofício quer dizer é o dar ou oferecer a pretexto de que o funcionário público pratique ou prometa ou deixe de praticar ou prometa deixar de praticar um ato de ofício pois bem com essa exigência é o que eu digo não é que não há prova não há imputação porque nem a denúncia nem as alegações finais do ministério público dizem olha este foi o ato de ofício foi nesta votação nesse dia que o senhor Pedro Henrique que o senhor Pedro Correia votaram desse jeito não mas nem isso nem isso está dito há uma há uma carência nesse mesmo nesse mesmo julgamento o relator ministro e o Mago Galvão dizia por assim não entender é que Heleno Fragoso diz que o crime de corrupção passiva está na perspectiva de um ato de ofício que a acusação cabe apontar na denúncia e demonstrar no curso do processo sendo indício indispensável que o agente tenha consciência de que recebe ou aceita retribuição por um ato funcional que já praticou ou deve praticar na mesma sentada dizia o ministro Otávio Galotti note-se também que a forma ativa de corrupção explicitamente exige a prática de ato de ofício então eu acho que nós temos uma uma jurisprudência da casa consolidada e que diante de um quadro probatório inane como esse afasta qualquer possibilidade de condenação de Delubio Soares e a acusação da quadrilha essa é uma quadrilha muito esquisita porque a quadrilha que irmana quem cobra e quem paga vamos fazer uma quadrilha aqui então você me exige dinheiro eu te dou quer dizer isso não é quadrilha aliás bem por isso já ensina a doutrina que há dois tipos distintos complementando o que seria a mesma conduta na verdade a corrupção diferentemente da concursão é uma unidade entre duas pessoas mas elas não tem unidade de propósitos daí fica difícil falar-se em coautoria por isso é que se criam dois tipos diferenciados um para punir o funcionário corrupto outro para punir o estranho corruptor e aí não é preciso mais falar daquela unidade de desígnios que não existe por isso não pode existir numa quadrilha e esse entendimento quadrilha é associar-se previamente com o fim de cometer crimes o Delubio se associou no Partido dos Trabalhadores ele se associou com o fim de realizar um sonho de exercer um projeto de poder de mudar o Brasil esse era o projeto dele se no curso aconteceram fatos ilícitos e aconteceram e aqui eu quero dizer o eminente doutor procurador disse na sessão de sexta-feira que nunca foi respondida uma pergunta de que é a seguinte por que que tudo isso era transmitido em cash por que não se faziam corriqueiras transferências bancárias rápidas e fáceis de fazer na verdade isso foi as alegações finais de Delubio Soares o respondem e eu repito aqui porque era ilícito porque era ilícito o PT não podia fazer transferência de um dinheiro que não tinha entrado nos seus livros isso foi assumido as despesas pagas eram despesas sem nota o fornecedor não queria também receber cheque nós sabemos quem tem alguma vivência de eleições no Brasil sabe que o que circula em massa por aí nessa época é a moeda sonante e era isso é por isso que era tudo e vossa excelência diz com acerto mas é isso esse dinheiro todo em cash sugere algum ilícito mas era ilícito mesmo agora Delubio é um homem que não se furta a responder por aquilo que fez ele só não quer ser condenado pelo que não fez que ele operou um caixador de campanha operou que isso é ilícito é ilícito e isso ele não nega agora ele não corrompeu ninguém até porque ele não tinha na sua função interna do partido essa atribuição de de obter apoio político obter maioria parlamentar isso sim era uma atividade de governo cuidada de outra maneira que não que não por ele com essa já mencionada partilha do poder e senhor presidente eu creio que com isso tenha demonstrado que é inviável a acusação contra Delubio Soares e eu queria ao finalizar fazer uma homenagem a um homem que tantos serviços prestou a esse país e a esta casa o ministro Paulo Brossard que recentemente escreveu um artigo dizendo que os recintos dos tribunais devem sim manter o crucifixo que ele deve ficar onde está não como símbolo religioso necessariamente de sua excelência mas como um um alerta especialmente para quem assiste os julgamentos de quão grave é o erro judiciário de quão profundas e funestas são as suas consequências de quão é nocivo o juiz que vai até a sacada e vai ouvir a praça e vai perguntar ao povo o que quer porque se solta barrabá escondendo a Jesus depois lava as mãos mas a consciência ele persegue e isso não pode ser feito o julgamento tem que ser feito como essa casa vai fazer tecnicamente a luz da prova a luz dos autos a luz da lei porque tal como os havia em Berlim ainda há juízes em Brasília muito obrigado senhor presidente obrigado a vossa excelência doutor Arnaldo Malheiros filho suspendo a sessão por 30 minutos obrigado O que é o Supremo Tribunal Federal?